Hoje, as pessoas novas que tiraram o título este ano, ou os que transferiram, que foi o meu caso, que eu transferi de Caldas Novas pra cá, o título, eles dão um papel só, um papel compridinho assim, que é pra você registrar na hora. Aí lá tem um QR Code, e no QR Code tem escrito Lula 13. Aí um camarada lá do Rio Grande do Sul postou. Aí um cara de Vitória também postou, um do Amapá também postou. Aí eu fui olhar o meu, pra ver se era verdade. Quando eu olhei, o meu também não tá? Tem L13 no QR Code. Então quer dizer, é aí que tá o golpe. Na hora que for passar lá na hora da votação, já sai o número do Lula. Entendeu? Todo mundo, por isso que eu estava incentivando todos os jovens a fazer, tirar título, todo mundo tirar título depois de 16 anos. Olha a quantidade de jovem que tirou o título novo pra fazer. E todos os novos já saem no QR Code o número 13. L13, Lula 13. Isso tem que ser chegado ao Ministério Público. Pergunta pra seus amigos, filhos dos seus amigos, que tem filhos que tiraram título esse ano, pra olharem esse código. Se tiver, você fotografa e manda pra mim, que eu vou juntar os que eu tenho, pra ir no Ministério Público pra poder ver o que tá acontecendo, porque não tem condição. É aí que tá a parte do golpe, que eles estão confiando que essa turma toda já é deles. Porque até quem não sabe, eu mesmo não sabia. Eu fui lá, peguei, tirei, transferi o meu título pra casa. Eu tenho um TRE bem do lado aqui da minha casa. Aí fui lá, transferi de boas, me deram o papelzinho, vim embora pra casa, nunca prestei atenção. Aí agora eu vi nas postagens dos outros, fui conferir o meu, o meu também tá lá. Quer dizer, na hora que passar o QR Code na máquina lá, que for ativado, já ativa o Lula 13. Pode um negócio desse? Esse é o fim do mundo. Coai, seu app de vídeos curtos.